Bom, e hoje, galera, tudo bem? O desafio do dia é montar a cama da Letícia. O colchão no canto, os estrados, o negócio. Primeira experiência, os parafusos no chão, na outra parte ali. Primeira experiência que eu vou ter montando as coisas da IKEA, né? Parece ser fácil, né? Deve ser demorado, né? Mas cada peça, é interessante que cada peça tem um formato meio diferente. Então, por exemplo, essa tem o parafuso no meio, essa tem o parafuso no canto. Então, quando você vai pegar o encaixe, você só consegue pegar o do lado certo, né? Você só consegue usar as conexões do lado correto, né? Aqui. Então, sei não. Vamos ver. Vai ser um desafio legal. Vamos lá. Eu gosto de montar as coisas, então vai ser um desafio bacana. Vamos lá. E vai ficar bem firme, viu? Não se preocupem não, porque olha o tamanhão do parafuso, hein? Gigante os parafusos, né? Esses aqui para prender as laterais. Vamos lá. E vem com o manual de instrução, mais ou menos, né? Vamos lá. Comprei uma parafusadeirinha, 10 dólares. Ela não vai aguentar muito não, viu? É. Vamos ver. Falou, hein? Depois eu vou montar, mostrar mais um pedaço pronto, hein? Até já. Aí. Prontinho, hein? Já montei a cama já. Levei uma hora e quarenta, mais ou menos. Falta só montar os estrados. Eu vou deixar para amanhã, porque já são 10 horas da noite. É melhor. Então, relaxado. Eu já acordei bem cedo e fiz muita coisa hoje no meu dia. Nossa Senhora, estou pregado já. E a cama está montada, firme. A Letícia vai gostar. A gente está tentando fazer, deixando o quarto dela pronto, né? Com a cama, com umas coisinhas. Eu trouxe os Legos que eu estou montando dela, né? Que ela pediu para eu trazer já, para já ficar aqui. Porque a nossa ideia é tentar deixar um ambiente bem acolhedor para ela, para ela não estranhar muito a mudança, né? Com certeza ela vai estranhar. Mas a nossa preocupação é justamente manter, trazer um espaço acolhedor para ela, ter a cama dela, o quarto dela, tudo tranquilo para ela não estranhar muito a mudança, né? Porque a nossa maior preocupação como pai e mãe é justamente que ela não tenha tantos problemas durante essa transição. Eu e a Michelle, a gente pode dormir no chão mesmo. A gente não precisa de cama, a gente não precisa de nada. Deixar a Letícia, né? Ter todo o conforto dela, ter toda a tranquilidade, né? Ter um espaço seguro para ela, para justamente ela ser bem recebida aqui, né? Que ela vai chegar amanhã, inclusive, né? Então, eu quero que ela se sinta bem acolhida e que dê tudo certo para isso, né? Beleza? Vocês vão acompanhar, né? Vocês vão acompanhar toda a transição dela aqui para o Canadá, né? Que a gente prometeu para os nossos parentes aí, da gente registrar todos esses momentos, né? Hoje, por exemplo, eu já mandei um e-mail para o diretor da escola, que provavelmente ela vai estudar, então, fazendo algumas perguntas, como que é o processo, e se a gente pode visitar a escola, né? A escola fica uns três ou quatro quaterões daqui de onde a gente está. Então, vamos lá, tudo pela Letícia, né? Para deixar ela bem tranquila e vamos lá, vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Até a próxima. Olha aí, a cama montada, né? Preciso colocar ela agora no lugar certo. Vou pôr lá naquela parede lá, né? E eu não sei se eu deixo ela virada para a Letícia subir em cima, dormir em cima, ou se eu deixo ela assim. Essa é a dúvida do dia, né? Eu vou deixar assim por enquanto, que depois a cama é só você virar que ela já está montadinha, né? Para virar, tipo, ficar esse espaço embaixo, né? E o colchão você põe do outro lado ali, né? Então, você pode virar e desvirar a cama tranquilamente, que fica fácil. Ela é bem pesada e é bem firme, viu? Nossa, eu achei isso muito legal. Ela nem se mexe, viu? Muito boa a cama, viu? Recomendo. Pode entrar. Mãe, olha onde eu vou dormir. O que que tem? Olha aí, Kiko. Uau. Dá para pôr mais uma cama aqui em cima, pai. É? É. Porque tem uma escadinha, para se quiser para a cama aqui em cima, pai. Aham. Pode subir a escadinha aqui, ó. É? É. Pode subir aí, que eu não vou. E aí, você curtiu? Sim. A gente, eu vou me chucar com o meu pé. Rá, não acredito. Rá, rá, rá. Rá, pai. O que você fez, mãe? Eu montei seus Legos. Você gostou? Sim. Depois você tem que me ajudar a terminar. Tem uns que eu não consegui terminar de montar. Eu já sei, né? Já ia explicar onde é. Ah, é? Agora tem uma surpresa para você, Lê. Outra? Outra. Tem muita surpresa hoje, não é? Se eu fosse você, eu olhava dentro do armário. Aff. Aqui. Eu não sei. Aff. Tem um guarda-roupa para você aí, ó. Deixa eu ver o que tem. Mãe, deixa eu entrar aqui. Olha isso que eu tirei. É muito pesado, mãe. Olha o que o papai deu para mim. Lá, filha. Lá, Flé. Dois? Olha aqui. O que faz? Um é desse, ó. E um é desse. Uau. Sim. Era esse que você queria? Sim, eu vou abrir primeiro esse. Arruma a tiara, né? Arruma a sua tiara. Olha a tiara bagunçada. Vem dar um beijo primeiro. Vem dar um beijo para eu te dar um presente. Hã? Ai, que saudade, hein? Eu vou abrir, tá, pai? Tá, peraí que eu já te ajudo. Eu já saí a abrir. E aí, pessoal, tudo bem? Olha quem chegou aqui, ó. Oiê! A lá. Chegamos! O primeiro dia delas aqui em Toronto. A gente vai dar uma volta no centro, né? Vamos ver o que sai. A Michelle tem que fazer a conta dela do banco. A gente tem várias atividades aí para fazer hoje. E elas vão conhecer o centro de Toronto, hein? Dá um tchau aí, né? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!